E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aí 5 temas de matemática, 5 macetes de matemática que vão ajudar você a estudar bem na prova do EPE integrado, certo? Esses macetes são cruciais aí e vocês vão fazer a matemática em segundos. Como resolver as questões de matemática em segundos com as dicas que eu vou dar aqui pra vocês. Essas dicas aqui são muito importantes. Fique até o final que você vai ver dicas importantes aí nesse vídeo de hoje. Se você ficar até o final, no final eu vou dar uma dica importante aí pra você, pra você aplicar na prova de matemática da ETE. Beleza? Fique até o final. Eu sou o professor Marcos Sorris, do canal Matemática Visuals MT, e estou aqui hoje pra mostrar pra vocês aqui macetes de matemática que vão ajudar você a estudar bem na prova de matemática. Vamos lá ver? Vamos lá. Primeira questão. Vou trabalhar agora com fração, tá? Fração. Pronto. Nas questões de frações você pode usar o Q pra trabalhar com ela rápida. Lembrando que a prova do ETE, você só tem uma hora. O ETE trabalha com uma hora pra português e matemática, então é pouco tempo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Então preste atenção. Você vai pegar dois terços e somar com um quinto. Antigamente os professores falavam assim, trabalhe o EMC, né? Trabalhe o EMC. Então o EMC perde muito tempo, divide pelo de baixo, divide pelo de cima, tal, tal, tal. Perde muito tempo. Então vamos fazer assim agora, a partir de agora. Vou botar cima aqui. Nós vamos fazer três coisas só. Aqui, ó. Multiplica. 3 vezes 5, 15. Pronto. E agora faz do X indo a X aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Mais. Porque tem um mais aqui, tá? No meio. 3 vezes 1, 3. Somou. 13 sobre 15. Acabou a questão. Fazer a matemática em segundos. Vou fazer mais um agora com questões que envolvam a subtração. Vou fazer a mesma coisa. 2 terços. Em vez de colocar mais, eu vou colocar menos 1 quinto. E agora, professor, o que eu vou fazer? Mesma coisa. 3 vezes 5, 15. Beleza. Agora você vai fazer o quê? 2 vezes 5. Vai dar 10. Em vez de colocar mais, vai colocar quem? Menos. O mais agora não. Agora é menos, tá? Menos. 3 vezes 1, 3. E agora eu vou fazer 10 menos 3. Vai dar 7. Sobre quem? 15. Acabou a questão. Então, é muito fácil trabalhar com esse tipo de questões na parte de frações. Se você já está gostando aí, pessoal, se inscreve aí no canal para ser notificado de vídeos como esse aí, que vai ajudar você a se dar bem na prova de matemática. Beleza? Vamos para outros cálculos aqui, para ajudar vocês também. Vou apagar aqui para a gente... Pausa aí vocês aí, tá? Faz direitinho para vocês conseguirem aprender, tá bom? Vamos lá. O cálculo agora é para multiplicação por 5. Multiplicação por 5. Pessoal, não pule os vídeos não, tá? Aqui tem muita coisa para vocês verem, tá? Vamos lá. Quando eu vou multiplicar o número por 5, por exemplo, 14 vezes 5. 14 vezes 5. Você faz assim, ó. Vê que coisa é difícil. Para não ter que multiplicar 14 vezes 5, numa prova, qual é a metade de 14? É 7. Certo? O que você faz agora? Coloca um 0. 70. Acabou a questão. Certo? Toda vez que aparecer vírgula, você tira vírgula. Se não aparecer vírgula, você coloca o 0. Certo? 14 dividido por 2 vai dar 7. Não tem vírgula. Coloca um 0. Vou dar um exemplo aqui. 13. 13 vezes 5. A metade de 13. 6,5. Isso que é 6,5. Tem vírgula, não tem? Tem. Então, tira vírgula. Fica quanto? 6,5. Acabou a questão. Teve vírgula, tira vírgula. Se não tiver vírgula, bota o 0. Beleza? Vou dar mais um exemplo. Um número grande. Pronto. Deixa eu apagar esse 5 aqui. Está muito feio. Pronto. 123 vezes 5. Vamos lá. 123. Como é que eu vou saber a metade? Fica fácil. Você fica assim. Qual é a metade de 120? 120 é 60. Qual é a metade de 3? É 1,5. Então, somando vai dar 61,5. Aprenderam? Não é 123? 123 é 120 mais 3. Então, a metade de 120 é 60. A metade de 3 é 1,5. Somando, 61,5. Tem vírgula, tem. Tira vírgula. 100. 615. Acabou a questão. É muito fácil, pessoal. Já está gostando? Deixa o dedo no likezinho aí para estar ajudando o canal. Beleza? Se você gostou, vamos para a próxima dica. Aplique isso aí nas provas de vocês que cai isso aí no decorrer das questões e vocês vão ver que vai ajudar muito vocês aí na prova. Agora vai trabalhar com divisão. Vou botar aqui, ó. Divisão. Por 5. Por 5. Eu multipliquei, agora vou dividir. Para dividir por 5, não tem nem o que fazer aqui, pessoal. Você vai fazer assim, ó. Vê que coisa é difícil. Pega o número aqui, o quociente, que é isso aqui, e multiplica ele por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Quando terminar, coloca uma vírgula no final. Acabou a questão. Beleza? Mais outra questão aqui. Se eu pegar um número, exemplo, 124 dividido por 5. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar esse valor por 2. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1 vai dar 2. Terminou, faz o quê? Coloca a vírgula no final. Acabou a questão. Não tem o que fazer, pessoal. É muito fácil trabalhar com divisão por 5. Está gostando aí? Se inscreve no canal, tá? Para estar sendo notificado quando for lançado novos vídeos como esse. Vou lançar muitos vídeos assim com esse bizuzinho para vocês. Tá bom? Vamos lá. Mais outra. Trabalho agora com potenciação. Potenciação com expoente. 2 terminado em 5. Como é que fica? Se eu pegar o 35 elevado ao quadrado, geralmente você faz 35 vezes 35, não é isso? Para que fazer isso? É perda de tempo. Aqui no canal Matemática Bizuz não é mais assim. Faz assim. É difícil. Todo número que termina em 5, o final dele é 25. Beleza? Agora, pega o primeiro número. Quem é o primeiro número? 3. O que vem depois de 3 em uma sequência? 4? Multiplica. 3 vezes 4, 12. Acabou a questão. Vou dar mais um exemplo. Não aprendeu não? Vamos dar mais um exemplo. Término em 5. Coloca 25, não é isso? Pega o primeiro número. O primeiro número é 4. O que vem depois de 4 em uma sequência? Não é 5? Multiplica. 4 vezes 5? 20. Acabou a questão. Vou dar mais uma, tá? 95 ao quadrado. Término em 5. Coloca 25. O que vem depois de 9 é o 10. Quanto é 9 vezes 10? 90. Acabou. É muito fácil. Se você está gostando, está com o dedo no likezinho aí para estar ajudando o canal também. Deixa o likezinho aí, tá bom? Vamos para mais uma. Deixa eu apagar aqui. Tá gostando, né pessoal? Está com o dedo no like. Vamos trabalhar agora com porcentagem. A pedido de muitas pessoas aí. Se eu estiver trabalhando assim. 30% de 80%, porcentagem de porcentagem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer três coisas. tirar dois zeros e uma porcentagem. Certo? Vamos fazer isso na prática. Tira dois zeros. Um, dois. E vou ter agora uma porcentagem. Deixa eu trocar aí. Cortou agora. Multiplica agora. 3 vezes 8, 24. Vai ter uma porcentagem aqui, ó. Você vai colocar ela. Pronto. Acabou a questão. Corta dois zeros e corta uma porcentagem. Multiplica o número e repete aquela porcentagem que está ali. E se não tiver a porcentagem? Se tiver assim. 20% de, deixa eu ver aqui, 800. Não tem porcentagem. Mesma situação. Você vai cortar dois zeros. Um, dois. E vai cortar a porcentagem. Quanto é 20 vezes 8? 160. Acabou a questão. Certo? Não tem o que fazer. É muito fácil. Aí você vai falar assim. Ah, professor, mas está fazendo números fechados. Se tiver com números assim. 33% de 15. Quanto é que dá? Vamos botar um número maior aqui. Vamos botar aqui 90. Pronto. 33% de... Não vou botar 90, não. Vou botar aqui 82. Pronto. 33% de 82. E agora, professor? Não tem como cortar zeros aqui. Lembre-se. Quando não tem zero, anda uma vírgula. Então a vírgula fica assim, ó. Vírgula vem lá pra cá. Vai ficar uma vírgula aqui. Vai andar pra cá. É como se tivesse andado dois zeros. Vou cortar a porcentagem. Então eu cortei dois zeros. Andei pra cá. Andei pra cá. Ficou no caso. Apareceu essa vírgula aqui. Apareceu essa vírgula aqui. Duas vírgulas. É como se tivesse cortado dois zeros. E também cortou a porcentagem. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o 3,3 por 8,2. Pronto. 2 vezes 3. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar pra cá mais. Deixa eu botar 33,3 por 8,2. 2 vezes 3,6. 2 vezes 3,6. 24. Vai 2. 24 com 2, né? Vai dar 26. 6, 10. Vai 1, 7. Vai dar 2 aqui. E aí o que acontece? Aqui eu tenho duas vírgulas. Então uma, duas. 27,06. Certo? Só repetindo. Questões que eu conto com isso aqui. Você vai fazer o quê? Você vai colocar uma vírgula e uma vírgula como se fosse dois zeros e cortou a porcentagem. E aí multiplica 3,3 por 8,2. Multiplica normal no final. Você conta. Uma vírgula com mais uma vírgula dá duas vírgulas. Então uma, duas. E aí finalizou a questão. Se você gostou, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal. Compartilha com o maior número de pessoas aí esse vídeo. Que muitas pessoas podem estar precisando disso aqui e não estar tendo acesso. Beleza? Eu sou o professor Marco Storges do canal Matemática Visões MT. E a partir de hoje vai ter muitas dicas e muitas informações desse canal. para ajudar você a se dar bem na prova do ETE. Beleza? Vamos dizer a vocês. Aqui em cima no card. Eu não sei qual lado aqui. Vai ter uma premissa bem grande com materiais para o ETE. Certo? E aqui embaixo também vai estar com material para o ETE. E aqui na frente. Esse vídeo. Esse vídeo aqui que vai estar aqui para vocês verem. Vai ser exatamente vídeos para o ETE que vai ajudar você a se dar muito bem na prova. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Fui.